Após uma série de dias com redução de mortes, o Piauí voltou a registrar crescimento no número de óbitos por Covid-19. Foram 32 mortes nas últimas 24 horas. No estado, foram confirmados 792 novos casos de infecção. No total, o Piauí tem 34.156 casos confirmados e 992 mortes em decorrência do novo coronavírus. São 216 municípios com casos positivos registrados e outros 100 com óbitos confirmados. Em Picos, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, o quadro é o seguinte. Novos casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas são 47. Número de pessoas recuperadas da doença até agora chega a 265. Número de óbitos, 20. O total geral de casos de Covid-19 no município de Picos é de 986 casos. O último boletim do Hospital Regional Justino Luz mostra que na UTI Covid estão internados sete pacientes e na enfermaria, 20. Já são 32 óbitos por Covid-19 no regional em Picos e 75 pessoas que tiveram a doença receberam alta. E aí E aí E aí E aí